Música Presidente da República, Russo Governo acelera processo de construção do aeroporto internacional Nicolau Lobato Comoro. Presidente da República, José Ramos Horta, Russo Governo Atulabeli demora processo de construção do aeroporto internacional Nicolau Lobato. Não precisa ralo revisão faliba acordo contrato com a companhia NB Macato Construir Aeroporto Refere. A espera que o Governo acelera o processo atual de construção do aeroporto internacional de Dili. O Governo e a razão para ralo revisão, verifica que o contrato foi em Macacina, e o anterior Governo, não é normal. Mas a razão para ralo revisão é uma sala, outra sala, nós para demora valetina e danielar. A espera que, se não haver ralo revisão, um acordo contrato com o aeroporto de Dili, ralo lalais, ralo lalais, ralo lalais, também é exigência e tenha adesão a ASEAN, exigência vai ter colhido com turismo, turismo alternativo vai minas, então, favor, balcão, lalais, para o aeroporto de Dili. Horta Ratotã, Governo Precisa e Responsabilidade, onde continua o projeto Hiraknebe, Governo Anterior, Roussiquela, para interesse nacional. Eu não tenho razão para a BLE, a REN, revisão, uma boa, tudo tudo. Dili, o Cira, você dá o que implementa, né? A assinatura não vai ver se dá o que implementa. Também tem que ir a princípio, democracia não é estágio, não é, tem que ir a previsibilidade, tem que ir a continuidade. A BLE, o Governo Idahavu, Projeto Ruma, Governo Fomai, também o Governo Selu, mais o Partido Selu, a Amelagoia. Né, tudo, irresponsabilidade. Investidores ir a REN, é necessário aceitar. Irratinankotu, Governo Lihusi, Ministério do Transporte e Comunicação, assina o contrato com a companhia Rua Rússi-Indonesia, Hanessan, Waskita Karya, no Amitas, onde constrói Aeroporto Internacional Nicolau Lobato. Maibeto, agora a construção refere-se da Ocahu. Equipa Cobertura, Xemén.